Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial, mais um unboxing de parceiro aqui do canal que mandou uma caixa, mandou um presente de Natal espetacular, que foi a Alta Geek. A Alta Geek mandou essa caixa aqui enorme, ó, maravilhosa, aqui épica, como toda saga deve ser, ó, espetacular, aqui da Alta Geek. E aqui eu acho que é a mesma frase, isso aí. Então tem essa caixa enorme aqui pra gente descobrir o que tem dentro. Aqui no canal a gente já fez reviews de alguns quadrinhos da Alta Geek, materiais de ótima qualidade, com uma curadoria muito boa, muito bem selecionados. Tem material da 2000 AD, tem materiais americanos de altíssimo nível. Dá uma conferida, tem review aqui de Blade Runner, de Gatilho Maldito, que eu recomendo demais. Da primeira parte, de Arca Negra, que é um quadrinho de terror e fantasia bem diferente, que vaga em sua atenção. E também do Sniper Eguid, que é um quadrinho que embora tenha sua origem nos games, tá, seja baseado num jogo de Playstation, né, um jogo de Sniper, ainda assim ele tem como objetivo ser o pontapé inicial pra uma série de quadrinhos de guerra, que remetem a clássicos britânicos de guerra. Então, é legal ficar de olho. E um quadrinho muito bom, tá, vale muito a pena. Mas vamos ver o que é a Alta Geek mandou agora aqui pra gente, tá, então esse presente de Natal que chegou, chegou, se não me engano, dia 23 de dezembro. Aí, obviamente, a gente espera o Natal passar pra que a galera poder, poder curtir o programa, né, e a gente poder ter aquele unboxing espetacular. Porque a gente tava comendo rabanada, a gente tava aproveitando o Natal e ninguém tava vendo o programa de unboxing, né. Então a gente começa bem aqui, nosso dia 26 de dezembro, com esse unboxing aqui. Vamos lá. Acabei de abrir aqui a caixa, ó, tá, aqui dentro tem um envelope. Ah, não, não é um envelope, a revista tá aqui com... Ah, sabia que tinha alguma coisa fazendo barulho aqui? A gente tem aqui um botãozinho, ó, do Conan, tá, Conan da Alta Geek, um botãozinho bem legal. Deixa eu botar pra cá. E aqui a gente tem a nova publicação da Alta Geek, que tá envolta aqui nesse papel preto aqui, ó. Deixa eu tirar daqui da caixa pra gente ver exatamente o que que veio aqui dentro, tá. Vamos abrir aqui esse ferrinho aqui da Alta Geek, tá, ó, bonitaço, né. Então vamos abrir aqui e descobrir o que é que nós temos aqui. Aqui nós temos um kit de adesivos, tá, aqui, ó, um kitzinho de adesivos da Alta Geek e do Conan. Temos também um pôster, que é um mapa aqui do Conan, o Bárbaro, a história oficial do filme, ó, bonitão. Tá bom? E acredito que isso aqui seja um material que todos recebam, né. E a gente tem aqui um... uma série de contos do Conan especificados aqui junto com a espada, ó, aqui com vários detalhes. Então tem aqui o conto O Salão dos Mortos. Entre 17 e 18 anos, nós temos aqui uma aventura em uma cidade ao lado onde o Conan se encontra ao lado do Capitão Mercenário de nome Nestor. Tem uma guia do tempo aqui dos contos, tá, do Conan. Depois eu vou dar uma guia aqui com calma nesse material. Deixa eu botar aqui. Temos um adesivo, temos o mapa e o boto. Aqui a gente tem também, ó, aqui a gente tem uma propaganda aqui do material, que é das telas para as páginas das aventuras de Conan, o Bárbaro. Transporte para os bastidores do icônico longa dos anos 80, bota que icônico isso, qual de nós não é fã desse filme, né. Conan o Bárbaro, a história oficial do filme, o lançamento da Alta Geek, que é essa belezona aqui que a gente já vai dar uma olhada, vou abrir pra gente ver como é que tá por dentro, tá. Há 40 anos o lendário anti-herói de Robert T. Howard ganhava vida nas telas e marcava o início da notável carreira de Arnold Schwarzenegger. Organizado pelo autor e cineasta John Walsh, este clássico cult tem entrevistas exclusivas, fotos inéditas e conta com o prefácio da produtora Rafaela de Laurentiis. Ó, sensacional. Esse material tinha saído lá fora pela Titan, tá. E foi o lançamento quase que simultâneo, porque esse material, se eu não me engano, saiu em agosto ou setembro pela Titan. Então, vem nessa edição gigante, olha o tamanho desse material aqui. Maravilhoso, uma edição gigantesca, bonitona. Conan o Bárbaro, a história oficial do filme, Conan, 90 anos, com o clássico pôster. E esse daqui é o pôster mais maravilhoso de todos, né, do filme. Aqui atrás, ó, a gente tem algumas fotos dos bastidores. Então, esse aqui é um grande making-off, tá, do Conan. O material tá em capa-cartão, já vou falando pra vocês aqui as especificações do que eu tô vendo aqui, tá. Tá em capa-cartão, tem esse tamanho grandão, tamanho quase um europeu, tá, o tamanho de álbum mesmo, ó. Capa-cartão com orelhas, tá, vamos abrir logo aqui a primeira, ó. Tem um marcadorzinho de páginas aqui, ó, do Conan. Por que não, né, o querido Schwarzenegger? Então, a gente tem aqui, ó, com orelhas, tá. Aqui atrás também tem orelha. E aqui tem o John Walsh, que é o... O responsável pela publicação. E aqui dentro a gente tem as páginas em papel cuchê, tá, de alta gramatura, trazendo umas artes do Frank Frazetta, ó. Provavelmente elas são artes que foram usadas como... Como base, né, pra se montar e se pensar nesse filme. Porque, afinal de contas, o visual clássico do Conan que a gente tem, né, foi muito estabelecido por causa dessas artes do Frank Frazetta. Então, aqui, ó, desenvolvimento, a arte do Frank Frazetta, obviamente. Porque ele tá diretamente responsável por isso daqui, né. A gente tem, é... A respeito do roteiro aqui, ó. E, realmente, é um livro making of. Material muito legal. Tem aqui umas artes conceituais, ó, do... Do Arnold Schwarzenegger com roupa de Conan, ó. Que legal, tá. Vamos ver o que mais tem aqui. Porra, tem muita coisa bacana, cara. Olha só essas fotos aqui, ó. Então, pra galera que é fã, obviamente, do Conan, e fã desse tipo de material, desse tipo de publicação, a gente tem vários livros making of publicados aqui no Brasil. Mas, acredito eu que é a primeira vez que eu vejo um livro making of do Conan, né. Então, a gente tem aqui umas sequências bem legais de imagens, tá. E muito texto, tá. Tem bastante informação a respeito dessa produção, que é tão querida por todas nós, né. Então, tem tudo, ó. A filmagem da batalha final, a filmagem do vilarejo, tal. Tem vários detalhes, ó. A respeito dos cenários. Provavelmente, deve ter uma parte aqui falando sobre as roupas e as armas, né. Então, tá. Aqui, ó. Efeitos visuais, pinturas na tela. Até sobre a edição do filme tem aqui, tá. Então, nós temos muita informação bacana. Muita coisa legal que todo fã de Conan vai curtir e vai apreciar, lá. Com imagens maravilhosas e legal. É que tá num tamanho que, porra, daqueles que vale a pena, né, cara. Tá num tamanho que você valoriza demais todas essas imagens maravilhosas, esse material. E o outro ponto positivo, cara. Eu sei que vai ter uma galera que vai reclamar de não ser capa dura. Eu sei disso, mas eu acho que isso aqui é extremamente positivo. Porque capa dura ia ser um tijolo, um trampolho gigantesco. A verdade é essa. Ia custar muito mais caro. Ah, ia custar muito mais caro. Então, isso torna o valor mais acessível e o material dá pra segurar. Se fosse um capa dura, já ia ser um negócio estrondoso. Então, ó. Lançamento da Alta Geek. Conan, o Bárbaro, a história oficial do filme. Em breve, pinto o programinha. Eu vou dar uma lida aqui com calma. Vou ver e vou trazer pra vocês algumas curiosidades a respeito desse material. Mas muito legal ver isso aqui em mãos. E, porra, quem não é fã, não só do Conan, mas desse filme do Arnold Schwarzenegger, né? Ah, lançamento espetacular da Alta Geek. Conan, o Bárbaro, a história oficial do filme. Aproveitem, dêem uma olhada no site da Alta Geek. De vez em quando tem algumas promoções legais por lá. E, obviamente, você também pode comprar esse material direto pela Amazon. Link do Bárbaro aqui embaixo, você ainda dá aquela força aqui pro canal, tá? Então, você pode também comprar o seu material na Amazon. Aproveite e conheça, não só esse daqui, mas todos os títulos da Alta Geek. Que ela tá lançando vários quadrinhos com grandes nomes em roteiro e arte. E tu pode dar uma chance, sim. Tu não vai se arrepender, beleza? Alta Geek, muito obrigado por esse envio aqui. Apresentar-se de Natal que o Bárbaro ganhou, tá? E agora é com vocês. Curtiram? Já pegaram esse material? Já viram? Porra, é tipo assistir os extras do DVD, né? Só que agora é com uma edição de luxo e com materiais inéditos. É sempre bom ter acesso a esse tipo de coisa. Então, vale muito a pena você dar uma conferida. Deixa pra mim o comentário de vocês aqui embaixo. Deixa o like. Diz pra mim o que você acha do Kona, o que você acha dessa publicação. Se você tem interesse, escreve aqui pra mim aqui embaixo, beleza? Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. E se você for novo aqui no canal, se inscreva por aqui também. Ative a notificação do sininho, se inscreva e apareça sempre por aqui. Beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Um unboxing totalmente, absurdamente, fantástico e especial presentar-se de Natal. Um abraço e até a próxima.